Minha saudação a todos que acessam meus endereços telemáticos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio endereço geral paulomaciel.com Web Jornal do Paulo Maciel do dia 19 de setembro de 2023 terça-feira é a fase da lua que começou no dia 14 é nova estão se passando 262 dias do ano faltam 103 dias para terminar 2023 a igreja original de Cristo a igreja católica apostólica romana vivencia a 24ª semana do tempo comum comemorações são comemorados os dias seguintes dia de Santo Afonso de Orozco dia de Santa Constância dia de São Januário ou São Genaro do italiano também dia de Nossa Senhora da Salete tem mais ainda dia mundial dia mundial pela limpeza da água dia internacional de atenção aos acidentes orfídicos dia do comprador dia do educador social dia de São Januário já falei tem também o dia do ortopedista e dia nacional do teatro vamos a mais informações cotações no fechamento dos negócios no dia 15 de setembro de 2023 no centro de comércio de café de Vitória no Espírito Santo a saca de 60 quilos do vegetal o Arábica Bebida Dura R$ 788 Arábica Bebida Rio R$ 718 e o Conilombica Corrida tipo R$ 7,8 R$ 618 Mercado Financeiro em São Paulo no mesmo dia o dólar fechou em baixa de 0,03% cotado praticamente com a mesma valorização anterior R$ 4,87 R$ 4,87 já o índice Ibovespa da Bolsa de Valores teve baixa de 0,53% a 118.757 pontos vamos agora falar para você sobre loteria de números você gosta de apostar loteria oficial Mega Sena estima prêmio de R$ 14,5 milhões o próximo concurso da Mega Sena o número 2634 ocorre nesta terça-feira dia 19 de setembro com estimativo de prêmio de R$ 14,5 milhões na faixa principal as apostas podem ser efetuadas até as 19h em qualquer casa lotérica do país ou pela internet aposta mais simples com 6 dezenas custa R$ 5,00 é o valor novo após aumento de mais de 10% neste ano de 2023 quando foi instituído inclusive mais um dia de sorteios que é a quinta-feira anteriormente só havia sorteios na quarta e no sábado agora temos terça quinta e sábado bem vamos falar agora do último concurso o concurso 2633 foi realizado na quinta-feira dia 16 de setembro em São Paulo e não teve acertador na faixa principal os números foram os seguintes 02 23 25 33 45 e 54 a quina teve 47 ganhadores e cada um tem direito a mais de R$ 48.974 os 4.112 acertadores da quadra tem direito individualmente a R$ 799 a arrecadação foi de R$ 39.923.000 agora a espiritualidade eu quero falar para vocês alguma informação sobre a missa dominical que é a missa de preceito para os católicos padre pede para perdoar sempre assim como Jesus perdoou até morrendo na cruz o presidente da celebração eucarística da catedral sagrado coração de Jesus em Colatina no 24º domingo do tempo comum 17 de setembro padre David José Langa Lopes na homilia tratou do tema do dia o perdão olha esse tema importantíssimo no evangelho de Mateus capítulo 18 versículos de 21 a 35 Pedro pergunta a Jesus se devemos perdoar até 7 vezes e o mestre responde que o perdão deve ser dado 70 vezes 7 isso aí vai dar 490 vezes o sacerdote explica que isso significa totalidade ou seja perdoar sempre é a pedagogia de Jesus e lembrou que Jesus Cristo além de Deus era um homem sem pecado que morreu por nós na cruz e quando estava pregado no madeiro ele disse pai perdoai-os eles não sabem o que fazem o padre David aconselhou a perdoar sempre mesmo reconhecendo que é difícil às vezes disse também para não guardarmos rancor e raiva ressaltando que é um pecado capital é a ira raiva pecado capital o livro do eclesiástico capítulo 27 versículo 33 e capítulo 28 versículo 9 também fala sobre a necessidade de perdoar e não guardar raiva e rancor de ninguém pois se não perdoarmos como queremos pedir o perdão de Deus já pensou nisso se não perdoarmos como queremos pedir o perdão de Deus São Paulo apóstolo na sua epístola aos romanos capítulo 14 versículos do 7 ao 9 diz que a nossa vida pertence a Deus e não vivemos por nós mesmos na oração dos fiéis o presbítero disse que neste dia reconhecemos a grandeza de Deus quando perdoa e a do homem que aprende a perdoar então aprender a perdoar é uma grandeza e concluiu suplicando ao Senhor de misericórdia infinita que não limite a vossa indulgência a nossa capacidade de perdoar mas ensinai-nos a descobrir em vosso filho Jesus a medida do vosso perdão nos pedidos de oração a leitora rezou pelos ministros e fiéis a fim de que aprendam a perdoar-se mutuamente como Cristo ensinou a Pedro bonita humilha do padre e também bonito tema neste domingo dia 17 de setembro e agora tem missa nesta terça-feira 19 de setembro de 2023 às 19 horas na Catedral Sagrado Coração de Jesus no centro de Colatina em frente à Praça Frei José a celebração eucarística que é o sinônimo de missa será presidida pelo padre David José Langa Lopes Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense a Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas no edifício João Paulo II neste dia você pode obter mais informações de terça à sexta-feira das 8 às 11 e das 13 às 18 horas aos sábados das 8 às 11 horas os telefones para mais informações são estes 2102-5010 e 2102-5006 endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente uma paróquia importante da zona urbana facebook.com barra para Clara telefones da Paróquia Santa Clara que é dos franciscanos 999-34-5155 e o fixo 3722-6249 fica no bairro São Vicente em Colatina e no bairro São Judas Tadeu tem o mosteiro das irmãs Clarissas que pertence à Paróquia Santa Clara lá no mosteiro tem missa diariamente em segunda-sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas o telefone para falar diretamente com o mosteiro é 37210864 Paróquia Imaculado Coração de Maria no bairro São Silvano em Colatina endereço físico Rua Orestes Bom Giovanni número 10 bairro São Silvano e temos agora o facebook.com barra pic maria.com.br o telefone o código DDD de Colatina é 27 o telefone para vocês se comunicarem é o 99507 2251 Ah, eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha na Grande Vitória Espírito Santo é a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente né visitando minhas famílias vamos lá então telefone 9 9985 3558 é o whatsapp esse o telefone fixo é 3329 1266 agora eu quero falar de chances de emprego né você que está desocupado quer trabalhar né já procurou chances para trabalhar em Colatina a agência do sistema nacional de empregos o Cine de Colatina divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região são vagas para atividades variadas a repartição pública intermedia a contratação dos desocupados os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor para acesso online o interessado do trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina arroba cine ponto es ponto gov ponto br eis o site para conferir as vagas setades s e t a d e s setades ponto es ponto gov ponto br barra vagas traço de traço empregos para o atendimento presencial endereço físico do cine colatinense avenida getúlio vagas número 98 bairro centro colatina então vai lá procure saber mais informações ok agora eu quero falar para você sobre espiritualidade sobre fé porque nós temos que nos conectar com Deus eu sempre gosto de falar sempre sobre isso né e se nós não tocarmos nesse assunto muita gente poderá se perder na próxima vida né na passagem depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera aqui onde estamos é uma vida efêmera né então vamos falar fazer uma reflexão sobre espiritualidade sobre Jesus olha Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras sepulcros caiados de seu tempo fariseus doutores da lei que são os fingidos os hipócritas trazendo a reflexão para o Brasil de hoje podem ser citados por exemplo casos de juízes injustos políticos injustos e pessoas injustas em geral que se permanecerem na atitude de pecado não vão entrar no reino dos céus isso é Jesus quem diz palavras do nosso Deus Jesus agora o cristão atenção o cristão genuíno que é cristão mesmo porque tem gente que só tem o nome de cristão o cristão genuíno autêntico ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados os que praticam o mal pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus às vezes inconscientemente o mal pensamento pode existir mas o que importa não é o sentimento pois o coração em alguns momentos traz essas coisas é muita injustiça que a gente vê e às vezes o coração traz o que vale para Deus não é o sentimento perverso mas a vontade o que a razão quer o que a pessoa quer o pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente insistentemente não muda de ideia a justiça na bíblia é sinônimo de retidão correção santidade Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém às vezes ofendemos os outros até sem querer sem maldade é preciso pedir perdão algo simples é difícil às vezes mas é algo simples se ofendeu por maldade é preciso se reconciliar no pai nosso por exemplo há uma condicionante perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores aos nossos inimigos sem o perdão não há paz na vida até um amigo pode algum dia nos contrariar e é preciso perdoar eu já tive amigos que me contrariaram parentes que me contrariaram e eu sempre perdoei todos nós temos erros se quisermos ser perdoados temos que também perdoar sejam os envolvidos amigos pode ser marido mulher pais filhos empregado patrão não se deve pagar o mal com o mal mas sim com o bem só se apaga fogo com água e não com gasolina não é covardia mas é estratégia estratégia ou seja resolver a situação de forma correta se a pessoa tem uma desavença com alguém deve procurar a reconciliação antes de morrer então vamos rezar vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados dos malfeitores para que se convertam se não irão infelizmente para a tormenta eterna minha saudação especial a você que segue meus endereços na internet temos o endereço geral arroba paulo roberto maciel maciel sete nove dezenove olha estamos no mês de setembro as principais comemorações são a independência do Brasil foi no dia sete veterinário e administrador de empresas músico terapeuta transportador rodoviário de carga dia dezessete símbolos nacionais e a tv brasileira dezoito ortopedista dezenove engenheiro químico dia vinte árvore fazendeiro e mal de alzheimer vinte e um técnico agropecuário contador e dia mundial sem carro vinte e dois soldador e bíblia vinte e quatro rádio e radiodifusão nacional do trânsito internacional do farmacêutico dia vinte e cinco música popular brasileira vinte e sete anunciante para que periodista mundial do coração dia vinte e nove secretária dia trinta olha primavera estação da primavera atenção o início da estação da primavera três horas e cinquenta minutos de vinte e três de setembro indicadores econômicos o salário mínimo nacional vale mil trezentos e vinte reais taxa selic treze vírgula vinte e cinco por cento ao ano divulgada pelo copom em dois de agosto de dois mil e vinte e três inflação dos últimos dois dos últimos doze meses medida pelo ipca do ibge subiu em quatro vírgula sessenta e um por cento segundo o banco central em setembro de dois mil e vinte e três é a informação mais atualizada minha saudação a você que acessa meus endereços na internet facebook.com barra paulo maciel da rádio endereço geral arroba paulo roberto maciel maciel sete nove dezenove instagram paulo roberto maciel seis barras sindicatos perdem adesões desde dois mil e dezesseis no brasil os sindicatos perderam cinco milhões e trezentos mil filiados no período de dez anos a redução teve grande impacto a partir de dois mil e dezesseis no ano de dois mil e vinte e dois dos noventa e nove milhões e seiscentos mil ocupados no brasil somente nove milhões e cem mil permaneciam associados às organizações sindicalistas as informações são do IBGE reconstrução e perigo da água da chuva muitos municípios do estado do rio grande do sul precisam de obras de reconstrução olha muitas ajudas auxílios de todo o país tem chegado né as perdas materiais são incalculáveis no momento apenas um comerciante disse que o prejuízo foi de oitocentos mil reais até o dia dezesseis de setembro o número de mortos por causa das intensas chuvas era de quarenta e oito as autoridades sanitárias têm a preocupação com as pessoas que mantiveram contato com as águas das inundações pois podem provocar doenças entre elas a leptospirose que é transmitida por ratos uma mulher idosa teve seu problema de saúde agravado após as intempérias e morreu pressentindo o fim de seu ciclo vital ela chamou os filhos e conversou com eles antes do falecimento ela sentiu que ia morrer e chamou os filhos conversou assim de uma forma bem tranquila segundo um dos filhos informou a imprensa 23 pessoas desalojadas por causa de temporal de vendaval no município de Colatina com ventos de 100 km por hora gente que terrível foi esse dia 15 minutos de terror só as orações para nos dar alento a defesa civil municipal de Colatina órgão da prefeitura informou que após as fortes chuvas e rajadas de vento de sexta-feira dia 15 de setembro de 2023 o município registrou interdição de nove imóveis totalizando 26 pessoas desalojadas devido a situação das nove famílias cinco foram encaminhadas para um hotel três foram orientadas a se abrigar em casa de parentes e uma foi encaminhada para aluguel social o bairro mais atingido foi o de São Silvano na zona norte da cidade onde as equipes iniciaram um mutirão de atendimento logo pela manhã foi registrado que em um intervalo de apenas 15 minutos o acumulado de chuva foi de 15 milímetros com ventos de 100 quilômetros por hora em colatina e em casos de emergência contemporais chuvas violentas ventania podem ser acionados os telefones da defesa civil que é 0 operadora 27 9 9883 0305 ou corpo de bombeiros que é mais fácil 193 aulas suspensas no dia da tragédia as aulas foram suspensas em 6 escolas da rede municipal e outras duas escolas funcionaram com horário reduzido devido aos danos causados pelo temporal olha tremulos caíram postes de energia também foram derrubados telhados diversos foram levados pelo vento ou danificados imóveis tiveram vários problemas inclusive eu fui informado por um pedreiro que no sábado quando ele estava fazendo um serviço no bairro Colatina Velha para resolver questões relacionadas a cobertura de imóveis fui informado que faltou até telha em quantidade suficiente para o serviço ele até interrompeu olha muita demanda então por telhas muitos imóveis destelhados bem vamos a outra informação ferroviário é campeão do brasileirão da série D o time do ferroviário conquistou invicto o título do campeonato brasileiro da série D D de dado em 16 de setembro de 2023 no estádio Presidente Vargas em Fortaleza no Ceará os novos campeões fizeram 2 a 1 na ferroviária de Araraquara São Paulo ficando com a taça pela segunda vez na sua história então o clube cearense é o campeão da série D 2023 bicampeão dois títulos 14 mortos em acidente de avião no Amazonas olha acidente de avião não são frequentes mas quando acontecem normalmente morrem muitas pessoas um avião com turistas caiu no interior do estado do Amazonas provocando a morte de 14 pessoas sendo 12 passageiros brasileiros e dois tripulantes o piloto e o copiloto a aeronave havia decolado de Manaus a capital amazonense e chegava a Barcelos ponto de turismo ecológico a tragédia aconteceu durante chuva intensa no dia 16 de setembro agora o futebol o Atlético Mineiro vence o Botafogo o Botafogo perdeu para o Atlético Mineiro por 1 a 0 em 16 de setembro permanecendo no entanto na liderança do Brasileirão Série A com 51 pontos ganhos é uma margem boa para o segundo colocado a contenda foi em Belo Horizonte Minas Gerais sendo a segunda derrota seguida do Clube da Estrela Solitária agora a vantagem para o vice-líder Palmeiras caiu para 7 pontos já o Vasco venceu o Fluminense por 4 a 2 no estádio Engenhão no Rio de Janeiro a capital Fluminense tem mais informação sobre futebol agora Copa do Brasil São Paulinos vencem Rubro Negros na Copa do Brasil primeiro jogo da final o São Paulo Futebol Clube venceu o Flamengo em partida realizado em 17 de setembro de 2023 no estádio do Maracanã no Rio de Janeiro a capital do estado do Rio o score foi de 1 a 0 gol de Jonathan Caleri no primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2023 a renda foi a maior dos confrontos de futebol dos clubes brasileiros sabe quanto totalizou a renda 26.343.300 reais com 60.390 torcedores pagantes o jogo de volta da decisão da Copa do Brasil ocorrerá no dia 24 de setembro domingo às 16 horas no estádio do Morumbi em São Paulo capital morrem cinco suspeitos de matar policial federal na Bahia olha a morte de um policial federal de 42 anos no estado da Bahia que enfrenta vários problemas de segurança pública levou a procura pelos assassinos outros quatro indivíduos também morreram até o fechamento desta edição pelo menos cinco suspeitos de integrar o grupo criminoso já perderam a vida além da morte do agente federal outro policial federal e um policial civil ficaram feridos durante a operação realizada na capital baiana salvador em 15 de setembro de 2023 doença da bactéria da água do mar você já ouviu falar disso? é uma bactéria da água do mar tem provocado uma doença silenciosa nos Estados Unidos a vítima letal mais recente é um brasileiro residente em Orlando que faleceu cinco dias após a internação hospitalar uma modelo norte-americana não morreu mas sofreu a amputação de uma das pernas após mergulhar no mar e ver a bactéria agir no seu corpo ferimentos e pequenos córteis permitem a entrada do micróbio o maior perigo é a septicemia quando a doença se espalha pelo físico da pessoa a água salobra mistura de água doce com água salgada também pode ser o habitat do micro-organismo fugas de presos no espírito santo olha no decorrer de 2023 até este mês de setembro 31 detentos já fugiram do sistema penitenciário do espírito santo você sabia disso é 31 pessoas o último caso que veio a público aconteceu na serra na grande vitória no último fim de semana segundo foi noticiado em 18 de setembro de 2023 incêndio provoca morte em Colatina uma mulher de 89 anos de idade morreu após o incêndio em residência no município de Colatina o sinistro também deixou pessoas feridas minha saudação a você que acessa meus endereços na internet o principal é arroba paulo roberto maciel maciel 7 9 19 você pode ir também ao instagram paulo roberto maciel 6 barra notícias da igreja encontro de gestantes e viúvos em Colatina atenção você que é viúvo viúva você que é gestante o pai da criança atenção vamos participar a paróquia sagrada o coração de Jesus a paróquia central de Colatina torna público a realização do encontro de gestantes e encontro de viúvos no domingo 24 de setembro de 2023 para os quais os interessados devem fazer a inscrição na secretaria telefone 0 operadora 27 2102 5010 podem participar inclusive os pais assim como mães solteias também já está em curso a campanha de fim de ano com vários prêmios entre eles um automóvel Brasília cor amarela dos anos 1979 e 80 para o qual foi dado o nome bíblico de Esther a rainha do antigo testamento bonito nome para a Brasília o veículo frequentemente fica em exibição na rua em frente a catedral para a observação dos colatinenses que adquirem carnês ou bilhetes da ação entre amigos outra notícia da igreja católicos preocupados com possível liberação do aborto no Brasil pelo STF muitos padres e bispos da igreja católica brasileira tem criticado em suas homilias a possibilidade de liberação do aborto por parte do Supremo Tribunal Federal o STF os cristãos são a favor da vida desde a formação do embrião a corte de justiça dá sinais de que apoiará a ação do PSOL um partido político de esquerda para quem não sabe sobre descriminalização do aborto até 12 semanas ou seja 3 meses muitos políticos alegam que a questão é da alçada do poder legislativo e não do judiciário assim como outros temas como o que envolve o uso de entorpecentes que continua lá no Supremo a legislação que ainda encontra-se em vigor a respeito do aborto permite esse procedimento somente em caso de estupro risco a vida da gestante ou fetos com anencefalia malformação que inclui ausência de estruturas cerebrais curiosidade católica atenção você que é católico apostólico romano em 1978 a igreja católica teve três papas naquele ano morreu o papa paulo VI foi eleito então joão paulo I que morreu com 33 dias de pontificado com o falecimento inesperado de joão paulo I os cardeais se reuniram e elegeram joão paulo II que teve longo período à frente da igreja agora um assunto sobre o protetor espiritual do Brasil anjo protetor do Brasil a igreja tem a tradição de que o anjo protetor do Brasil é São Rafael um arcanjo ou seja um anjo superior São Rafael interceda junto ao Deus pelo Brasil interceda junto a Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo pelo nosso querido Brasil a nossa nação que precisa muito da proteção espiritual Minha saudação a você que me acompanha pelo endereço geral arroba paulo roberto maciel maciel 7919 eventos católicos em Colatina foi anunciado que a semana teológica de Colatina será de 18 a 22 de setembro de 2023 os participantes poderão aprofundar os conhecimentos sobre fenômenos paranormais e sua relação com a fé a assessoria da professora Márcia Cobeiro do Instituto Padre Quevedo o temário é este curso 1 introdução a parapsicologia segunda, terça e quarta-feira curso 2 fé e ciência quinta e sexta-feira o evento de estudos está agendado para o auditório Bento 16 no edifício João Paulo II no centro de Colatina horário das 19 às 21 e 30 de 18 a 22 de setembro haverá livros à venda sobre os temas mais informações no e-mail sedicdecolatina arroba gmail.com outra notícia ligada à igreja católica colatinense é que no dia 24 de setembro será realizado o encontro de gestantes inclusive para mães solteiras os pais poderão participar também no mesmo dia haverá o encontro de viúvos e viúvas as inscrições devem ser efetuadas na secretaria paroquial o telefone é 0 operadora 27 2102 5010 o e-mail secretaria arroba catedral de colatina.org.br um abraço para você que acessa meus endereços telemáticos instagram paulo roberto maciel 6 barra endereço geral paulo roberto maciel maciel 7919 encontro de marketing católico dia 19 até 22 o instituto brasileiro de marketing católico IBMC promoverá de 19 a 22 de setembro de 2023 o 27 encontro de marketing católico do Brasil o evento está programado para ter lugar no município de Foz do Iguaçu estado do Paraná o IBMC segundo seus estatutos tem por finalidade prestar assessoria especializada à igreja católica nas dioceses paróquias instituições religiosas e sociais assim como movimentos eclesiais pastorais organismos associações e outros e também promover encontros de marketing em níveis regional nacional e internacional Amigos e amigas você que acessa meus endereços telemáticos pauloroberto maciel maciel temos o instagram também pauloroberto maciel maciel barra endereço geral arroba pauloroberto maciel maciel 7919 reflexões atualidades para você fique aí porque é importante você ouvir o que vou falar fé ressurreição é glorificação o padre douglas pinheiro disse que jesus cristo ao ressuscitar não volta mais a vida biológica que teve antes de ser crucificado ele volta a vida física com seu corpo porém este corpo já não tem as condições biológicas que nós temos agora antes da morte cristo não necessita mais comer nem dormir nem beber ele até come com os apóstolos mas para mostrar que é um corpo físico do que pela necessidade ou fome ele quer fazer essa demonstração é um corpo absolutamente glorificado ou seja vive do que vive a alma vive da graça é o primeiro a ressuscitar dos mortos jesus é mais do que uma mera revitalização jesus ressuscitado é mais do que uma mera revitalização revitalização foi o que aconteceu com lázaro por exemplo que jesus ressuscitou depois de quatro dias morto mas lázaro voltou a morrer jesus tem uma ressurreição de fato ele continua vivo mas não volta para esta vida de misérias seu corpo não pode mais adoecer e nem mesmo pode morrer novamente este é o jesus ressuscitado conforme a explicação do padre douglas pinheiro no programa eclésia agora quero passar para vocês dizeres de um cartaz com o título conversando com deus olha eu não sei quem é o autor desses dizeres mas eu vou passar para vocês porque são importantíssimos para nossa reflexão espiritual pedi forças e vigor a deus e ele me mandou dificuldades para me fazer forte pedi sabedoria e deus me deu problemas para resolver pedi prosperidade e deus me deu energia e cérebro para trabalhar pedi coragem e deus me mandou situações perigosas para superar pedi amor e deus me mandou pessoas com problemas para me ajudar pedi favores e deus me deu oportunidades não recebi nada do que queria recebi tudo que precisava minhas preces foram atendidas agora vamos passar para discernimento o fiel cristão ao receber uma mensagem espiritual extraordinária deve procurar discernir consultando por exemplo um sacerdote de sua confiança a fim de saber qual o espírito que está agindo você recebeu a mensagem vai lá consulta um presbítero de sua confiança não pode ser consultar a qualquer um aí você vai procurar saber qual o espírito que está agindo nessa mensagem se é o espírito de deus se é o espírito carnal que nasce pagão em cada ser humano nosso espírito carnal ou o espírito do demônio então tem que haver discernimento e esse discernimento pode ser dado com um padre sensato apostasia explícita gente nós temos que falar sobre isso aqui apostasia pessoas que vão para o inferno após essa passagem terrena vão porque não é um julgamento meu é de deus há paróquias da igreja católica recebendo cartas de apóstatas que são indivíduos que perderam a fé viraram pagãos ateus que reivindicam o seu desbatismo olha só meu deus onde onde que nós chegamos o batismo não pode ser anulado segundo as leis da igreja e o que vai acontecer batismo é um sacramento divino não pode ser anulado a alternativa é redigir um formulário com os seguintes dizeres declaramos que fulano de tal pediu para não constar mais na lista de batizados da igreja essa declaração ou seja a pessoa torna-se uma apóstata aliás já está se expandindo a edificação de templos de satanás inclusive no brasil com cruzes invertidas de ponta cabeça ou outros símbolos do diabo olha o pagão é o ímpio ele vive do estômago para baixo comida bebida sexo dinheiro 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 que fica no bolso do lado do sexo o cristão por seu turno o fiel cristão vive do coração para cima bons sentimentos e a inteligência iluminada pelo espírito santo de Deus agora eu faço para vocês aqui uma lamentável constatação eu pesquisei e encontrei essa constatação que achei muito oportuna o feminismo masculinizou as mulheres feminilizou os homens e imbecilizou os dois e tudo isso aconteceu com a introdução do marxismo cultural ou seja a disseminação de ideias comunistas socialistas extremadas na cabeça das pessoas pelas escolas meios de comunicação algumas linhas de interpretação religiosa infelizmente é isso que ocorre no mundo de hoje antevendo a ação de Deus proximamente de uma segunda vinda de Jesus agora eu tenho aqui uma reflexão opinião para passar para vocês também neste mesmo aspecto aqui da reflexão opinativa da mensagem positiva vamos lá o parlamentar cristão um parlamentar vamos dizer assim você pode pensar em qualquer um conservador moderado ponderado tradicional sensato lúcido ele foi por exemplo sarcástico irônico e só por isso seus adversários querem puni-lo caçá-lo eliminá-lo é a atitude típica do sistema esquerdofrênico esquerdofrênico é o sistema da esquerda doente não tem jeito uma doença crônica esse sistema marxista comunista que tomou o poder em muitas partes no mundo inclusive em países que tem um nível educacional bom é mesmo a face aqui no caso do Brasil é mesmo a face de um país de toxicômanos alienados situação em que estão transformando a amada terra Brasílis esses caras estão vivendo como grandes e maiorais aqui neste momento nessa conjuntura mas eu lamento muito serão imensamente tristes na eternidade eles não querem Deus e seu desejo será realizado serão banidos da sua presença terão a companhia do camarada demônio para todos sempre é triste dizer isso mas é preciso quem sabe se no último momento como ladrão na cruz eles se convertem comentário você é o que você se predispõe a ser um youtuber detentor de um podcast famoso numa entrevista diz que não sabia que o homo afetivo pode sair desta condição sexual não entendi essa não é o pensamento só dele não tem várias pessoas que dizem isso eu não sabia que ele pode mudar de opção de condição ora qualquer pessoa pode sair de qualquer condição que está até o heterossexual pode sair dessa condição até o assexual pode sair se não não seria um animal racional ele agiria só por instintos fazia só a mesma coisa sem pensar sem raciocinar daria vazão aos instintos como fazem os animais irracionais meu Deus como a pedagogia marxista marxista cultural mundana ateísta midiática televisiva fez mal ao intelecto de todos nós eu mesmo fui atingido por essa mídia nefasta que graçou no Brasil e em parte do mundo durante muitas décadas até indivíduos aparentemente esclarecidos parecem estar nas trevas que Deus os ilumine se eles assim permitirem né agora eu quero falar de hipocrisia sindical olha aos domingos ou feriados é possível ver aqui no meu município colatina grupos de garis fazendo a limpeza das ruas são 5 6 7 10 garis aos domingos lá com a sua vassourinha um trabalho digno numa época passada certos sindicatos ideólogos da esquerdofrenia do sistema esquerda da esquerda política doente repeliam com veemência o trabalho aos domingos notadamente contra estabelecimentos mercadistas hipocrisia né os garis recebem suas gordas horas extras e não estão nem aí para sindicatos olha e tem alguns que até querem atuar nos domingos para receber a mais porém as vagas são limitadas não vejo sindicatos lá dizendo para eles não façam isso hoje é dia da reunião da família que Deus tenha misericórdia dos sepulcros caiados dos hipócritas para você do facebook.com barra paulo maciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel maciel e aí e aí e aí Obrigado.